Música O vereador Jofre Neto afirmou que talvez pelo preconceito com a política dá a impressão de que não estamos em período eleitoral. No expediente da sessão do dia 20, ele refletiu que esse clima de calmaria pode resultar em uma má escolha em outubro. Houve avanço sim no Brasil, nos últimos governos, mas ainda somos um país injusto. Basta verificar a situação da saúde, dos transportes coletivos do Brasil inteiro, dos preços altíssimos. Para quem teve a oportunidade de viajar, sabe que em outros países com um nível de renda mais alto do que o Brasil, os preços são menores do que os praticados no Brasil. Quem que pode mudar tudo isso, senhor presidente? A política, mas a política com P maiúsculo que é, na definição do padre Lebré, a arte, a ciência e a virtude do bem comum. Jofre fez um chamado à população para a consciência política. Divulgou o livro de sua autoria, que promove orientações ao eleitor. Então este é o seu momento de poder e de responsabilidade. Se a situação está ruim é porque nós temos uma classe política, principalmente em nível nacional, que não responde adequadamente à necessidade do povo. Mas ninguém está lá por um golpe de Estado. Todo mundo que está lá foi escolhido. Inclusive, surpreendentemente, os corruptos. Como é que é possível isso, senhor presidente? É porque a cada eleição os lobos mudam de pele e se apresentam como cordeiros e os mais pobres, que são aqueles que escolhem, que são a imensa maioria do país, se deixam seduzir, principalmente porque não tem meios de distinguir o falsário do político honesto. E este livrinho está à disposição de quem quiser, basta entrar em contato no e-mail que está aqui na base da tela, jofreneto.com, pode solicitar o arquivo deste livrinho aqui.